Bolseiro Timor-Oã na Insanulo Resindrua continua o curso mestrado no doutoramento em Japão durante Tinanrua. Governo do Japão, Lihúcia, Agência, Japan Development, Escolar, SIP, o Japão Internacional Corporation, Agência, Zayka, Halao Despedida, Bolseiro Timor-Oã na Insanulo Resindrua, continua o curso mestrado no doutoramento em Japão durante Tinanrua. O embaixador do Japão no Timor-Leste, Tetsuya Kimura, considera que os recursos humanos são um fator determinante para a decisão do Timor-Leste sem membro ASEAN. O diplomata declara que o Japão é um compromisso para hoje, sem falta de oportunidade para o funcionário público no Timor-Oã-Roto, onde continua o estudo do Japão. O Japão tem sido... Nós somos bíblicos para o Brasil e temos pesquisadores, que aumenta a sua capacidade. O desenvolvimento dos recursos humanos, não é? Nós ajudamos o desenvolvimento do país, não é? São fatores importantes para o Timor-Leste e para a ASEAN. Presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso, Roussebo Bolseiro Sira. Ato aproveita a oportunidade onde aumenta a habilidade na prestação de serviço para o povo Timor-Leste. Atenção especial para a função pública, para os funcionários públicos Sira. A ASEAN é a capacidade de conhecimento, habilidade, habilitação literária. E ao mesmo tempo, claro, quando vai a Rai Lior, se a minha experiência é Rai Lior, não é para a ajuda de acreditar o desempenho para a Fila Fale-Mai. Bolseiro, Lorenzo Suni Garante. Durante TINANDRUA, não se estuda o curso mestrado. Não sei, Lori matem a que não é reta onde aplica o Timor-Leste. Saíra, mas a gente aplica a Fila Fale-Mai, a gente aprende, depois a gente vai fazer a matem a que a gente vai reta na universidade avançada, a Rai Lior, depois a gente vai implementar a Fila Fale-Mai e a Itenera em RASIC. Criterio Hílio Bolseiro, ato continuo estudo o curso mestrado. No doutoramento em Rai Lior de Japão, tem que ir reconhecimento de que ele lhe em inglês. Aquele tópico ligado à realidade Timor-Leste tem que a apresentação não nos tem que funcionar o público. Bolseiro Hidakne, mas os instituições estão em Rai Lior, ONTL, Ministério da Saúde, Ministério do Transporte e Comunicação, Secretário do Estado de Comunicação Social, Ministério da Solidariedade Social, no CELUCTAM. Da da Unê, Bolseiro Timor-Oã, ato continuo estudo em Rai Lior de Japão. Arsino Suarez, Lini Lai RTL.